O Nido de Padre Miguel Alô, Nido de Padre Miguel Eu não vi, eu não vi Alô, Nido de Padre Miguel Dá o chão, dá o chão Minha Vila, Vintém Minha Vila, Vintém Minha Vila, Vintém Vamos sacudir, vamos sacudir Vamos mostrar que é nossa comunidade É chão, é chão, é chão Calma, vem, calma, Vintém Vamos, é chão, é chão A força da fé, vou mais além Só na cidade dança, na cidade dança Que a comunidade não quis, sabe que é o chão E aí, vou morrer A força da fé, vou mais além Só na cidade dança, na cidade dança Que a comunidade não quis, sabe que é o chão Estrela, estrelas, a gente Faz a luz de fogo É ela que veio do céu Voltando com a cidade Enfim Aqui de novo O rosto só tem a força O arço vai ser A era de viva A força e o texto A força e a emoção O oriente A força e o tempo E trata tudo A força e a emoção A Robertson A força e a emoção A força e a emoção A força e a emoção É o fogo, é o poder de conquistar O mundo novo, fez o homem viajar É o barragem pra tentar Transformar o pé no ar de estar É o fogo, tem o poder de conquistar O mundo novo, fez o homem viajar É o barragem pra tentar É o barragem pra tentar Ele cantou, vivendo como a coluna O presente do dia a dia Rejuízo, rejuízo, o exameiro de uma barragem É o fogo, tem o nosso afim O mundo sempre merece É o barragem pra tentar E com essa terra É o barragem pra tentar É o barragem pra tentar É o barragem pra tentar O mundo novo, fez o homem viajar O barragem pra tentar ta cegura institutional É o barragem pra tentar 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 Olá, nossa lei! Enfim! A gente chegou até o mundo A cumprir com o seu rei O laço nasce Olá! A era que eles vão Vai crescer mais No passo da evolução No Oriente A ocidente de Jesus A chama Que se assumiu É mais importante Eu sou Viva! E o fim É sensei e conforto É a tecnologia É a energia A agência mata É o poder do mundo O mundo novo Que for reviar É a coragem pra viajar E é a energia E é a água de estado É por dentro Esse poder de conquistar O mundo novo Que for reviar É a coragem pra viajar Transformar o pé, eu vou liberar E quando formar a evolução Desente, no dia a dia Consumindo, consumindo, consumindo na parte Envolvendo nossa arte, como consigo erigir Eu quero um fim, aço, que leva na terra HB leva o espaço, deixa ver se eu tenho que entender É agora, é agora, deixa eu pensar o que são Seu laço da lança, trazendo a panança Na comunidade da vida Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui O Boa, é agora, é agora, vamos lá Seu laço da lança, trazendo a panança Que oportunidade da vila, do Maranhão e Cheira Estrela da vida Vídeo! Vamos escutar prosseguir! Vamos escutar prosseguir! Vamos morrer rapidinho! Vamos escutar! Tem fim! Aqui geral, vamos escutar! Foi o azul da explosão O azul vai ser o fim A era bem-vindo! O azul vai para a evolução No oriente A luz e o ventre Cor illum de sua bolsa. Precisa! Precisa superior! La cor deligora delega, só o limão! 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 Amor, sim! Amor, sim! Amei! Limão! Limão! Vamos lá! Limão! calledão! Diamond! Sim! Insc 춤! Limão! Pai, 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 Pai! O espaço sideral E faz a festa do seu cartão Deixa a vida que tem Vamos sacudir Vamos sacudir Pisa forte Trazendo a bonança Da comunidade Da vila Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O espaço Atenção O espaço Nos abril Há de volta De novo Atenção Vem, vem Atenção É o espaço O espaço Em Atenção Noよね A nossa ideia de uma das suas opções A China assuntiu as armas e corpos de imensão Então, o caminho é o seu tipo de proteção É uma magia, é uma magia, é uma magia A magia estrava, é a corpo, tem poder de usar E mora no corpo, tem poder de usar Teu coragem, pode ir, não E aí, vamos tomar o corpo, tem o poder de usar Deixar o corpo, tem poder de usar E mora no corpo, tem o poder de viajar Teu coragem, pode ir, não E aí, vamos tomar o pé, o homem e a cor Ligar o voo, o barco, o sol É excelente, de dia a dia E tudo, é tudo, eu sou ele em toda parte Recomendando nossa arte, todos os doentes Eu quero ouvir A raça, me casar na terra, a cor de miléria E nos passos, o senhor Mais uma festa, me vai gritar É agora, é agora, é agora E aí, na força da fé É agora, é agora, é agora, é errada A raça, me casar na terra, é outra A raça, me casar na terra, é outra Obrigado.